O prefeito Júnior Cascaria, depois de alguns dias licenciado, retorna ao Palácio Municipal. Sorridente, o prefeito chega e já vai dando continuidade ao trabalho. Ele reuniu alguns secretários e vereadores e toda a sua assessoria. Atendimento ao povo é uma prioridade do prefeito que se sente amado e acolhido por essa gente. O prefeito fala da satisfação de retornar às suas atividades. É isso aí, muito feliz, satisfeito de voltar à nossa cidade, sendo mais uma vez bem acolhido pelo povo e dando continuidade nas obras, pagamento dos funcionários, do funcionalismo público e dando continuidade nas obras, coisa que não pode parar. E graças a Deus, retornando à minha cidade, reassumindo também o cargo, depois que eu me licenciei, e tudo bem organizado, o vice-prefeito também quero parabenizar ele pela postura, pelo trabalho que ele fez na minha ausência. Por sinal, me surpreendeu muito bem mesmo. E graças a Deus, entreguei em boas mãos e ele devolveu em boas mãos. Então, poção de pedra que ganha com isso.